Opa galera, quem não é do Pai já sentiu vontade de andar de carro com aquele som altão? Ou você já escutou alguém andando na rua com um som super alto e você ficou morrendo de raiva? Agora vai ser possível vocês colocarem sons no seu carro, isso mesmo. Já dá pra voar, colocar arma e agora a música. Eita, essa atualização de carro está muito legal. E gente, não se esqueçam de sempre deixar aquele apoio do Zona Andástico, deixando aquele like, compartilhando o vídeo com seus amigos. Se vocês ainda não forem inscrito no canal, se inscrevam e assistem o sininho que tem vídeos todos os dias no canal. Uau, estou aqui com o meu automóvel, um automóvel super diferente em formato de T, formato de T mesmo. E agora, solta o som DJ! Vocês podem agora, galera, colocar a discoteca dentro do seu carro, né? Agora vai ser diferente aqui esse Mini World. E vou ensinar agora pra vocês como é que se faz tudo isso aqui. Não são todos que estão funcionando ainda pra mim, porque eu estou na conta teste. Pode ser que estejam bugados, ok? Eu acredito que sim. Mas, aqui no nosso carro, vocês poderão vir aqui, ó, em ferramentas, vem circuito. E aqui, todos esses aqui dão pra interagir no carro. Mas, infelizmente, esses aqui de cor mais quente, que é o roxo e mais os vermelhos aqui, não estão saindo som. Estão funcionando. Mas não tá saindo som. O restante tudo sai som. Menos esse aqui, low, médio e height. É tipo baixo, médio e alto. A gente pode aumentar a gravidade do nosso som. Aumentar uma oitava, diminuir uma oitava. Pra ficar um pouco mais grave. E também mais... Dava funcionar daquela forma que eu coloquei aqui, tá? A gente pode modificar, como vocês podem ver ali, ó. Eu coloquei isso aqui, aqui. Eu vou mudar. Eu cliquei. Agora, eu vou clicar no de cima, que é o número 4. Tem, tem. Ok. Agora, eu vou clicar aqui de novo. Vamos ver se vai. 4. Mudou. E também eu coloquei uma alavanca ali, tá vendo? Ó. É o mesmo som. O mesmo som que sai de baixo, sai em cima, tá bom? Então, eu posso tirar. Eita, noice. O negócio funcionou ali sem querer, hein? Tudo bem. Agora, eu posso clicar aqui também. Eu clico e... Número 4. Muda. Eu clico e muda. Aqui também é a mesma coisa, galera. Vou clicar aqui em todos. 5. Tum. É. Fica bem baixinho o volume, né? Vou apertar isso aqui de novo. 6. Tãããã. Viu, galera? Então, vocês podem modificar a sua buzina, né? Se vocês fizerem uma buzina diferente, vocês poderão fazer. Imagina alguém fazer um carro com uma música. Aí você coloca... Eu acho que dá pra fazer, porque já que isso aqui funciona, O fio de acetileno funciona, Provavelmente dê pra fazer um carro que tenha som de uma música quando você acionar. Com isso, vocês poderão utilizar da criatividade louca de vocês, Que eu sei que vocês têm muita. Então, galera. Eu vou colocar esse outro aqui pra vocês terem uma noção que realmente está bugado. Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada. Eu coloquei linkado com esse daqui, pra gente... com o filtro de acetileno e também eu posso linkar ele. O único que não dá pra linkar, galera, é o low e o médio e o alto, tá bom? O L, M e o H, que é de height, que é alto. Então, esses outros aqui a gente pode linkar com o branco, que vai aparecer lá pra gente clicar, Que fica bem mais fácil da gente poder interagir e acionar o som. Então, vamos testar. Aqui não tá aparecendo porque eu acho que eu esqueci de linkar ele. Pera aí. Vamos linkar ele aqui no banco. Beleza, linkei. Agora apareceu, apertei o número 7 e nada. E se eu apertar o número 3? Não sai som. Era pra sair um som, digamos, assim, ó. É tipo um som eletrônico. Infelizmente, não tem como colocar. Então é isso, galera. Como eu falei pra vocês, os outros estão bugados, Mas eles linkam tudo. Esse aqui também linka, ó lá, linka ali no banco. Eu estou esperando pra que eles atualizem. Se não, a gente vai ter que reclamar pra eles verem que isso aqui está bugado. Sempre acontece isso. Às vezes eles liberam e vai estar bugado algumas coisas. Mas ok, já que vocês agora aprenderam como é que faz, Esse item aqui não precisa necessariamente linkar aqui. Só se vocês quiserem. Por exemplo, eu vou quebrar isso aqui e vou fazer um negócio diferente. Vou colocar aqui médio, agudo, só pra esse som aqui. O que vai sair? Médio, dois médios e um height, né? Pra verdade, é agudo, né? Como se fosse baixo, médio e agudo. Esse aqui, eu também vou colocar esses outros aqui em cima. E será que vai mudar o tom? Ó. Ó, até que não mudou, não. Eu acho que só muda quando a gente clica nele, galera. Ó. É, galera. Então só muda quando a gente coloca realmente a alavanca pra sair o som. Se a gente colocar aqui pra clicar ali, isso aqui de cima, não vai funcionar a parte de baixo. Vai ter que colocar... É tipo a discoteca. Se eu colocar aqui no local, essa daqui, que era pra sair esse som. Infelizmente não vai sair, né? Vamos testar se vai sair. Eu clico aqui, eu aperto o número 3. E não saiu o som. Infelizmente está bugado, galera. Infelizmente. Então bora fazer o nosso som. Bora fazer o nosso som aqui do jeito que a gente quer. Eu posso colocar esses três aqui que estão funcionando. Esse aqui, deixa eu ver. Eletrônica. Hum. Vou colocar uns eletrônicos aqui, galera. Deixa eu ver. Esse aqui é batuque. E esse? É. É. Vamos colocar o batuque aqui. E esses outros aqui eu não vou colocar. Só se eu colocar uma alavanca pra cá. E mais um fio. Coloquei ali. Agora vai funcionar. Esse aqui vai ficar um pouco... Esse que é grave. E esse que é agudo. Vou colocar o agudo. Esse outro aqui. E por fim. Esse da sinfonia. É o que dá tipo o tom dó, ré, mi, fá, sol. Deixa eu ver. Tá. 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 Então vai ficar doido isso aqui, galera. Vamos ficar doido. Agora é a hora da gente interligar com o banco tudo. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse pra cá. E esse outro. Opa. Pra cá. Beleza, galera. Nosso carro vai ficar super fashion. Na última moda, galera. Na última moda aqui. Nossa, ficou até pesado, coitado. Se bora. Vou apertar o número 5 e... Tum. Tum, tum, tum. É, abastadinha, né? 5, 6. É. Fica bem baixo, né? Deixa eu ver. Ó. Todos os botões de uma vez. É o 5, 6, 7, 8. Apertei. Se a gente quiser que todos saiam de uma vez, a gente vai ter que fazer uma ligação, né? Número 4. 3. É. Simbora. Simbora andar um pouquinho aqui. E vamos apertar a nossa buzina. Sai da frente, que eu tô passando. Sai da frente. Gente, ó lá. Cadê? É muito baixo o som, galera. É muito baixo. Como é que faz pra aumentar isso aqui, hein? Tinha que ter uma forma pra aumentar muito mais. O som do carro fica muito maior do que a buzina. Essa buzina não vai chamar a atenção de ninguém. Mas é isso, gente. Agora vocês poderão fazer um carro que tem som. Aqueles carros que espanta qualquer um na rua. Literalmente. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de sempre deixar o quê? O seu joinha. Até a próxima. Um grande abraço. E fui!